Abençoe esse terreiro, maravilha! Linda, linda, maravilhosa, sempre formosa É você, baiana, colar, saia rodada Símbolo de fé, tem axé Linda, linda, maravilhosa, sempre formosa É você, baiana, colar, saia rodada Símbolo de fé, tem axé Abençoe esse terreiro, traga paz e harmonia Pro nosso povo sambar, traga fé, união Tira a baiana bonita, nas cores do meu pavilhão Tira, tira, pra encantar, laia Tira que o mundo é todo seu Tira a baiana abençoada por Deus De novo, de novo, de novo Tira, tira, pra encantar, laia Tira que o mundo é todo seu Tira a baiana abençoada por Deus Linda, linda, maravilhosa, sempre formosa É você, baiana, colar, saia rodada Simbolo de fé, tem axé Tão linda, linda, maravilhosa, sempre formosa É você, baiana, colar, saia rodada Simbolo de fé, tem axé Abençoe esse terreiro, traga paz e harmonia O nosso povo sambar, traga fé, união Tira a baiana bonita, nas cores do meu pavilhão Tira, 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 pra encantar, laia Tira que o mundo é todo seu Tira a baiana abençoada por Deus Tira, 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 pra encantar, laia Tira que o mundo é todo seu Tira a baiana abençoada por Deus Linda, linda, maravilhosa, sempre formosa É você, baiana, colar, saia rodada Simbolo de fé, tem axé Linda, linda, maravilhosa, sempre formosa É você, baiana, colar, saia rodada Simbolo de fé, tem axé Linda, maravilhosa, nossas baianas Maravilha!